Olá, o mais antigo museu do Brasil é também o maior da América Latina, especializado em história natural. Eu estou falando do Museu Nacional, que em 2018 completa 200 anos. Ele foi até enredo da Escola de Sama Imperatriz Leopoldinense no último carnaval. O casarão imponente na Quinta da Boa Vista, no bairro Imperial de São Cristóvão, serviu de residência para a família real portuguesa. E até hoje guarda muitas histórias da nobreza e da evolução da humanidade. Nós vamos descobrir algumas dessas curiosidades com a Regina Dantas, que é historiadora, está aqui no estúdio com a gente. E também com o paleontólogo Alexander Kellner, diretor do Museu Nacional. Sejam muito bem-vindos. Que bom, conversa sobre cultura, sobre história. Vocês são realmente bem-vindos no Conexão. Regina, já pergunta para você, para a questão histórica, para a gente entender onde ele está situado. O casarão, ele foi construído para abrigar, para receber a família real ou não? O casarão já é antigo. Ele é antigo, do período dos jesuítas, da história do Brasil colonial. Com a vinda da corte para o Rio de Janeiro, é que a casa foi cedida por um pagamento, por conta de um pagamento, para o Dom João. Então, como era uma fazenda muito grande, uma fazenda, uma quinta muito grande, que ia além do Maracanã. Imagina o tamanho atual. E no alto, que tinha uma bela vista, essa quinta, dessa boa vista, o Dom João ficou com o espaço como um casarão em formato retangular, um estilo árabe. E ele foi fazendo, então, aí sim, o casamento do Dom Pedro I, com a saída dele do Brasil, o crescimento do Dom Pedro II, que nasceu nessa residência, e foram criando algumas modificações arquitetônicas naquele palácio. Então, ou seja, inicialmente era uma residência jesuítica, depois veio com o Dom João VI algumas ampliações, mas, especificamente, com o casamento do Dom Pedro I e a vinda da Leopoldina para o Brasil, no caso, a corte do Brasil, do nosso Brasil atual, a corte no Rio de Janeiro, era a parte principal da história política do nosso país. E a Leopoldina, então, vai, junto com o Dom Pedro I, elevar um dos torreões da casa. Então, muito que nós temos atualmente, inclusive, sobre a pintura da casa, dessa residência, eu falo como residência, apesar de ser um espaço da atual instituição, mas todas essas questões são vindas por trocas de correspondências com a Leopoldina, eu tenho uma importância muito forte da Leopoldina para a história da instituição. E o estilo é neoclássico, inicialmente, com o Dom João, teve toda uma proposta de fortalecimento da Inglaterra, todas as questões políticas envolvidas, mas hoje eu te responderia objetivamente que é o neoclássico. Estilo neoclássico, três andares, né? Enorme. Três andares. Os dois primeiros andares é o casarão retangular, depois foi pensado nos torreões, o sul, que seria na frente do palácio, o lado esquerdo, e o norte, na frente do palácio, do lado direito. Essas adaptações foram sendo feitas sendo que, no primeiro, o lado da esquerda, o torreão sul, já com seus três andares, o torreão norte, não, no segundo andar só. É com o Dom Pedro II que foi se elevando o palácio para ter essa arquitetura atual. Agora, em relação ao uso do espaço como um museu, quando veio essa ideia? É muito interessante porque nós temos duas histórias que elas se fundem, a história da residência, como um cotidiano real, inicialmente, de curto prazo e imperial, com o Dom Pedro I, e o imperador de longa duração, que é o Dom Pedro II, mas que estávamos, desde o início, com o Dom João, criando o Museu Real, lá no Campo de Santana. Esse foi o primeiro nome, inclusive, o Museu Real. Isso. E é como se as histórias estivessem separadas, mas era imprescindível para... A Europa já se pensava, assim, em ter um espaço para poder guardar todas as suas coleções. E o Dom João, chegando, cria o Museu Real, ele sai, o outro espaço do Dom Pedro I com o Museu Imperial e Nacional, e o nosso de longa duração, o Dom Pedro II, com o Museu Imperial e Nacional, mas mais como o Museu Nacional. Todo esse período que nós poderíamos conversar aqui, o tempo todo, é cruzando informações. Primeiro, a realeza, depois, ao longo da nobreza do Império, mas, na verdade, com o Dom João, a criação incentivada pela Leopoldina é um marco que nós estamos comemorando os 200 anos. Mas o envolvimento com o Dom Pedro I e José Bonifácio, fazendo essas conexões, vou até usar o termo do programa, com todas essas conexões, aí sim fortalece a ideia dessas ciências do Brasil, porque entra também a antropologia, inicialmente, não era um museu só de história natural, a antropologia chega ao longo do século, na segunda metade do século XIX, e isso vai acontecendo como? Com o Dom Pedro II, fazendo esse fortalecimento, sendo um colecionista, digamos assim, por intermédio da sua mãe, mas ele, quando ela faleceu, ele só tinha um ano de idade, mas ele vai pegar essa herança, trazendo a coleção da sua mãe, que estava na sua residência, a residência lá da Quinta da Boa Vista. Mas o olhar estava com o Museu do Rio, nos documentos fica o Museu do Rio, que é o Museu Nacional. E essa troca de informações é muito importante, porque chegam uns documentos com caixotes e mais caixotes de objetos, digamos, da Áustria ou então da Itália, que aí seria, a gente não pode falar em Itália no século XIX, mas nas Duas Sicílias. Nas Duas Sicílias. E esses objetos chegam, chegam pequenas caixas para o museu, para o Dom Pedro II, e um percentual muito grande ele manda para o Museu Nacional. Então essa relação é muito forte, é muito envolvente. Agora, Kelner, essa relação história-ciência, Kelner, está assim, entranhada no visitante de hoje? Ou você quer fortalecer isso, hein? Pois é, de uma forma geral, nós sempre tivemos esse cuidado, inclusive as direções passadas, de manter um pedaço da parte histórica. Então nós temos a sala do trono, a sala dos embaixadores, que a gente sempre procura fazer, inclusive, exposições que estejam vinculadas um pouco com essa história. E nós temos, com o nosso planejamento, ampliar isso. Então a ideia também, em algum momento, conseguir fazer com que o quarto do imperador fique aberto a visitações e coisas desse tipo assim. Nossa, isso é histórico para a gente. O quarto fica no terceiro andar. Fica no terceiro andar e atualmente é onde está o gabinete do diretor, né? Mas a ideia é renovar aquela área toda e abrir para o público. Tá bom, você tem que ser despejada então, né? Isso. Logo quanto antes. Olha, ao longo da nossa conversa, a gente vai apresentar possíveis roteiros de visitação do museu e alguns itens importantes do acervo, clicados pela nossa colega Domênica Soares. O primeiro é um meteorito gigante. Aliás, que meteorito é esse, Alexander? Pois é, esse é o maior meteorito encontrado no Brasil. Ele veio para o museu em 1800 e alguma coisa. Ele foi encontrado na Bahia. E ele é extremamente interessante para nós porque ele tem mais de 5 toneladas e realmente é uma grande, vamos dizer, uma grande peça. Tanto é que está, inclusive, logo na entrada do museu. Então, todo visitante tem a oportunidade de observar esse meteorito fantástico, uma peça maravilhosa que nós temos. Se eu não me engano, foi descoberto no século XVIII. Exatamente. Ele é, inclusive, um pouco mais, no século XVIII, mais antigo. E aí tem toda uma história de como ele foi transportado, toda uma odisseia para trazê-lo para o Rio de Janeiro. E é um marco para as ciências no Brasil. Por quê? Porque, na época, já era considerado, no século XVIII, um grande meteorito, fragmento de meteorito externo. Então, tem toda a história que o Alex está falando, é que tem teses falando sobre a trajetória do meteorito de Bendegó para o Rio de Janeiro. Que foi algo assim, com toda a dificuldade desse translado, enfim, dessa movimentação. Mas, na verdade, enquanto o meteorito estava sendo transportado, tinha todo um lobby na Associação Brasileira de Ciências, lá da França, mostrando a importância do meteorito. Tanto que, na virada, já veio para o Brasil, desculpa, para o Rio, para a corte, em 1888. Quem estava aqui? A Priscila Isabel. Então, reconhece, recolhe e vai para o Museu Nacional, fica do lado de fora. O Museu Nacional, lá no Campo de Santana. Tira-se um pedaço, vários pedacinhos. Campo de Santana, na região central do Rio. Isso, no centro do Rio de Janeiro, correto. E, assim, até vou te cortar para a gente esclarecer. Você, no comecinho, falou a Quinta da Bela Vista, que era enorme, para ter uma ideia, chega ao Maracanã. Enfim, hoje, o bairro de São Cristóvão, onde fica a Quinta da Boa Vista e o Maracanã, que ela citou aqui, são dois bairros diferentes. Só para ter uma ideia do tamanho dessa área. Da dimensão, excelente. São dois bairros diferentes. E os répteis, hein? A criançada adora os répteis. Ah, adora. E a gente, inclusive, tem a previsão de reabrir o que a gente chama a Sala da Baleia. E, juntamente com a Sala da Baleia, apresentar todos os esqueletos de diferentes organismos. A baleia, inclusive, é uma sala que está fechada, tem mais de 10 anos. E vai ser uma das grandes atrações do aniversário dos anos do museu. Tá legal. Quais outros esqueletos vocês têm lá? De praticamente todos os animais que você pode imaginar e que estejam no Brasil. Então, desde girafas, elefantes e coisas afim. Tá bom. Tem um... esse é... olha. Vocês têm a réplica desse. Pois é. Agora, essa é a área já que a gente, né? Que é uma área que a gente valoriza bastante, porque o público gosta muito dos dinossauros. E o Simpo coloca a seguinte situação. Nós queremos utilizar os dinossauros para trazer o público e, uma vez, dentro da Instituição Museu Nacional, eles podem se maravilhar com todas as diferentes áreas do saber que o museu contempla. Ali vocês, há pouco, viram o Santana Raptor, que é um dinossauro encontrado no Nordeste do nosso país. Inclusive, um dinossauro, que tem tecido mole preservado. Vasos sanguíneos e couro preservado de um animal de mais de 100 milhões de anos. Então, raridades assim a gente tem na nossa instituição. Tá bom. Olha só. A gente está falando aqui de um dos maiores museus da história natural das Américas. E lá não faltam também referências às primeiras civilizações e aos povos indígenas. Tem mais passeio pelo museu com fotos da nossa colega Domênica. E o que você pudesse, comenta com a gente. Tem aí. Essa é a Luzia, né? Essa é a Luzia, exato. Que representa os primeiros habitantes da América do Sul. Você vê a raridade que nós temos no nosso acervo. Então, a Luzia foi encontrada em Lagoa Santa e foi estudada por pesquisadores, tanto do museu como da Última de São Paulo. E evidenciam esses primeiros momentos da colonização pelos humanos da América do Sul. Essa é a outra raridade. Exatamente. É outra peça muito rara da nossa instituição. Ela é colocada, inclusive, dentro de uma vitrine com os devidos cuidados para que não haja decomposição. Tá bom. Tem mais? Aí já é o... Inclusive, o setor que eu gosto muito. Egito. É uma área riquíssima e eu tenho certeza que a Regina tem um monte de história para contar como essa coleção chegou a ser. Escolha uma, Regina. Mas como um todo. A coleção é mais fácil. A coleção como um todo. É da época do Dom Pedro I. Um navegante de... Eu sempre estou falando de Itália, de Alemanha, mas é um erro histórico para falar. Mas o italiano, ele veio para fazer, Fiengo, ele veio para fazer, na Argentina, trazer todo esse material. Mas, no meio do caminho, foi interceptado e houve uma mudança política na Argentina. Então, ele esteve aqui na região portuária do Rio e fez uma exposição de partes das peças. E, realmente, no Rio de Janeiro, imagina, 1826... Sorte nossa, então. Sorte nossa, então. É. E aí, o José Bonifácio, em conversa, então, em ação, com o Dom Pedro I, faz a colocação, a proposta de arrematar todo esse material e mandar para o Museu do Rio, o Museu Imperial Nacional. Você vê já esse sentimento de você fazer uma coleção de destaque para a população brasileira. E, dentro de todo esse material, destaco a Chá Menensú, que aí é uma múmia, a que está no centro da sala. E ela está fechada, é a única fechada de todo o continente americano. E ela foi um souvenir, digamos assim, da visita de Dom Pedro II ao Oriente. Que souvenir especial! Ele estava dando uma palestra falando do problema dos viajantes, do quanto o vandalismo dos viajantes. Era o título da palestra e dizendo, por favor, não se desfaçam dos objetos de vocês. Porque daqui a 100 anos, vocês não vão ter o que contar. Aí ele retorna do seu vapor para o Rio e seis meses depois aparece a Chá Menensú. Agora, não deve ser fácil manter toda essa estrutura, né, Alexander? Vamos para a realidade agora um pouco do museu, né? A realidade do museu pode ser resumida da seguinte forma. Nós temos uma imensa grandeza. Porque, Liana, a coisa mais difícil que tem para você fazer dentro do Museu de História Natural é justamente o acervo. E nós temos isso. Então, essa grandeza toda nós temos. O que falta agora? O que falta agora é uma conscientização maior da sociedade, tanto do poder público como das empresas, de uma forma geral, em tentar ajudar todos nós a cuidar desse acervo maravilhoso. E o que você está segurando aqui é, por exemplo, é um grande projeto que nós estamos lançando para os 200 anos. Os 200 anos, na realidade, é o início de diversas atividades e intervenções que a gente quer fazer dentro das nossas exposições para mostrar para o público toda essa maravilha, toda essa grandeza que nós temos no Museu Nacional. O museu recebe verbas da UFRJ atualmente? Não é já há algum tempo? Existe uma situação que o museu pertence à UFRJ. E o UFRJ faz, dentro das suas possibilidades, o melhor para o cuidado do museu. Agora, nós sabemos que, diante dessa crise que nós vivemos no nosso país, seria até uma covardia fazer com que o UFRJ, ou esperar da UFRJ, que ela resolvesse todos os problemas do museu. E, desde esse contexto, o que nós estamos agora procurando é parcerias com a iniciativa privada, de tanto de empresas governamentais ou de empresas privadas mesmo, para fazer com que esses nossos projetos que estão aí nesses pedaços, nesse pedaço de papel que você está segurando, nesse catálogo que você está segurando, que a gente transforme isso de realidade. É um presente maravilhoso para a população e que a gente possa viver e presenciar esse museu para além dos 200 anos. Tá bom, e assim... Mas vocês têm uma verba de quanto precisariam, em média, quanto? Só para ter uma ideia. Olha, a base... Hoje nós recebemos algo... Porque a gente está falando nisso para trazer uma dimensão real para o público, né? A gente está falando de um acervo histórico do principal museu da História Natural das Américas, e o museu mais antigo do Brasil. Vocês têm um acervo importantíssimo, riquíssimo, que precisa ser mantido. A manutenção é cara, a manutenção é especializada. A casa é muito antiga, a casa tem vazamentos, a casa tem cupins, enfim... O que às vezes as pessoas não se dão conta... 200 anos é um momento especial para você conseguir virar esse jogo, né? É verdade, é verdade. O que as pessoas às vezes não se dão conta é que não basta simplesmente pegar um pedreiro para consertar um vazamento. Não é isso. Aquilo ali é algo que tem que ser preservado. Tanto é que o palácio está tombado por infância. É um patrimônio. Exatamente. É um patrimônio. Ele só, só o palácio já é um patrimônio. E isso aí aumenta o desafio da conservação. Isso aumenta, exato. Olha só, a situação que enfrenta o Museu Nacional nos faz pensar como estão outros museus espalhados pelo país, museus até menores, né? E eles são muitos. Pelo menos 3.750 administrados pelo Instituto Brasileiro de Museus. O presidente do IBRAM, Marcelo Araújo, está conectado com a gente. Tudo bem? Olá, Eliane. Tudo bom? Tudo bom, Marcelo. A gente convidou você para dar um panorama, né? Como é que estão os museus do Brasil? Olha, os museus do Brasil, nesse ano, estão muito felizes, né? Com essa celebração dos 200 anos do Museu Nacional, porque, na verdade, nós estamos não apenas celebrando os 200 anos do Museu Nacional, mas, por ser justamente o primeiro museu brasileiro, o museu mais antigo brasileiro, nós estamos também celebrando os 200 anos da presença de museus no Brasil. Ele é o pai de todos, né? E é a nossa referência, a nossa instituição mãe, né? E é uma presença, hoje em dia, acho que muito consolidada. Como você disse, nós temos no Brasil, hoje em dia, cerca de 3.700 instituições espalhadas por todo o país, de uma imensa diversidade tipológica, vinculação institucional e que, no conjunto, são responsáveis pela preservação aí de uma parcela importantíssima da memória brasileira, do nosso patrimônio cultural e, portanto, enfim, desempenham, né? E têm dado ao longo desses dois séculos aí uma contribuição muito importante. Então, para nós, realmente, quer dizer, celebrarmos os 200 anos do Museu Nacional e os 200 anos da presença de museus no Brasil é uma data muito especial. A gente pensa logo, né? Pensa muito em questão de verbas, né? Os museus do Ibram, o Ibram é parceiro. O Ibram é um instituto ligado ao Ministério da Cultura, não é isso? Como é que vocês estão lidando com questões? Eu queria saber se vocês estão lidando com questões de corte de verba, por exemplo. O Ibram é uma autarquia vinculada ao Ministério da Cultura. Nós somos responsáveis pela gestão direta de 30 museus em nove estados brasileiros e somos também o braço executivo do Sistema Brasileiro de Museus, que compreende, então, essas cerca de 3.700 instituições que estão, hoje em dia, atuando no território brasileiro. É claro, como o Alexandre também já mencionou, nós vivemos todos aí, né? Quer dizer, um momento de dificuldades orçamentárias, então, os museus, assim como, enfim, toda a sociedade brasileira também enfrenta, enfrentamos aí uma série de desafios e é sempre importante lembrar, acho que o Alexandre... Ah, acho que perdemos o contato. A gente vai tentar... E a Regi tem apontado isso aí de uma maneira... A gente vai tentar retomar com qualidade o sinal. Tem uma multiliceia, quer dizer, eles são, não só, sabe, pela visão do patrimônio, mas eles desempenham também atividades de pesquisa. Marcelo, a gente não entendeu bem essa última resposta porque teve uma falha. Você quer repetir antes da gente encerrar? Pois não. Eu dizia que, eu não sei em que momento que, enfim, houve essa falha, mas... Ah, eu acho que não está legal. A gente vai tentar retomar com qualidade. Mas eu posso ajudar o Marcelo aqui. O que o Marcelo quer enfatizar é que, além da questão de acervo, além da riqueza toda que nós temos, o museu é um produtor de ciência, é um produtor de conhecimento científico. Então, no nosso caso, temos várias pós-graduações em zoologia, antropologia, geosciência. Ou seja, nós também formamos pessoas. Projeto de iniciação científica. Projeto de iniciação científica, extensão, enfim. Nós temos toda essa... Quantos servidores no Museu Nacional? Nós hoje temos 215 servidores, temos 89 pesquisadores ou professores. E eu vou ser bem franco com você. Nós precisaríamos de algo em torno de 300, 300 e poucos servidores. E precisaríamos de pelo menos em torno de 130, 140 profissionais para, inclusive, atuar nessa demanda toda que vem crescendo. Porque você não adianta você... Porque a gente tem um quadro mais ou menos estável de servidores, cai um pouco, sobe um pouco. Mas o museu vai crescendo, o acervo vai aumentando, os desafios vão aumentando, as perguntas, as demandas da sociedade estão aumentando. Então, para isso, precisaríamos de mais gente. Agora, o principal mesmo é despertar a conscientização da sociedade como um todo, que é a responsabilidade da conservação do museu, não só apenas das pessoas que ali trabalham, que ali militam, mas é da sociedade como um todo. Então, é empresariado, suas empresas de uma forma geral e do próprio governo. Isso que você vai buscar também, então, essas parcerias esse ano. E eu tenho certeza que eu vou conseguir. Agora, com a partida da Família Real, Regina, como é que ficou o museu? O museu, ele, na época do Dom Pedro II, ele patrocinava pesquisadores fora do estado do Rio de Janeiro. Então, teve uma queda na sua produção, mas a direção que continuou no museu, nessa virada do período, teve um fortalecimento da instituição, manteve a instituição. Não teve mais o caráter nacional, aí, claro, foram criados muitos museus. Teve uma proliferação de museus, principalmente depois da década de 80, do século XX. Isso foi muito bom. É algo bem positivo. Foi, foi bem positivo. O Brasil, porque eu sempre faço a seguinte pergunta, por que o Brasil, na situação econômica geral, a nível mundial, está, por que não pode ter um museu de história natural de qualidade? E, na realidade, como a Regina colocou, não é só um museu, deviam ter vários museus, mas vamos começar com um, justamente um que está cobritando 200 anos. O público hoje, qual é a média? Eu vou ser bem franco. Aliás, eu vou fazer, na verdade, um apelo. Olha só, o Museu Nacional está aberto. O Museu Nacional está aberto. Todo mundo acha que está fechado. O museu está aberto. Às vezes, a gente vê nas redes sociais, né? É, pois é. Museu fechado. O museu fechado. Mas ele não está fechado, está aberto, com gente, com várias exposições. Inclusive, agora, nós estamos querendo fazer a exposição, juntamente com a Imperatriz Lopoldinense, das fantasias que tiveram. Vários professores, alunos, técnicos, administrativos, participaram das alas. Isso foi incrível. Foi uma coisa muito bacana. Todos viveram, né? Foi bonito de ver o desfile da escola. A escola ficou entre as 10. Ficou entre as 10. Eu não vou mentir a você. Não foi o ideal, mas... Eu não vou mentir a ele. Foi uma boa posição. Inclusive, eu desfilei também, né? Eu doei um pouco o coração, que a gente tinha esperança de ter uma classificação um pouco melhor. Mas, apesar do excelente trabalho do Caí Rodrigues, do Vargas, do Carnavalesco, e de toda a comunidade da Imperatriz que nos acolheu, sabe? De uma forma, assim, bem bacana. Eu fiquei encantada. Sabe por quê? Porque fez parte de uma manifestação cultural, que é o Carnaval, que é muito forte. E nós abrimos o museu, em dois ensaios técnicos, e a comunidade de ramos e pessoas da própria, da Quinta da Boa Vista, frequentadores, ocuparam, eu costumo dizer, invadiram o Museu Nacional. Invadiram o Museu Nacional. Passaram a conhecer o museu. Isso. Eu vou precisar encerrar, porque o tempo já está estourando, mas eu quero justificar o Marcelo Araújo, do Ibram, realmente a gente não conseguiu retomar o contato, probleminha aí na questão da rede, mas eu vou mostrar o site agora do Museu Nacional para você começar a sua visita por ali. Que tal? Que a internet também está aí para ajudar e para estimular o pessoal a conhecer, a fazer pesquisa. Está aí, ó. Esse é o Museu Nacional de Belas Artes, que a gente ia mostrar aí com a conversa do Marcelo, agora sim, o Museu Nacional. Eu quero muito agradecer a participação de vocês aqui no Conexão, e o museu, enfim, vai ser tema aqui de outras conversas ao longo do ano, porque realmente merece. A data, de fato, de aniversário é em junho, não é? Em 6 de junho. Isso, mas, enfim, tudo já está rolando, já tem muitas notícias relacionadas a ser... Esse é o ano, na verdade, do museu. Exatamente. Boa sorte para vocês. E peço a vocês, faça com a Eliane e a equipe do Conexão. Já nos visitaram, por favor, nos visitem também. Então está ótimo. Dado o recado, obrigada pela sua companhia e aproveite para visitar os museus mais próximos da sua casa. É aventura e conhecimento garantidos. Um beijo, até a próxima. Tchau, 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 tchau.